salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje para participar de um minigame de servidor de fire game aqui que eu nunca joguei primeira vez tá vamos fazer um vídeo zinho aqui nos minigame tô aqui com meu mano o puto computacional aqui é o mario marihuana vamos jogar primeiro destaque sobre o que você viu isso vou já é o telão que você já devem aqui no sumô e vamos 16 pessoas que foi quanto mais gente melhor entrei aí entrou entrei também não entramos seja já tem noção como que é isso aí né rapaziada se tem que bater no carro dos amiguinhos até os amiguinhos cair para fora e se você ficar vivo você sobreviveu você não ficar vivo você morreu louco aí ó e é uma falta de respeito com cidadão que paga imposto vai dar bom era o cara morrer agora para a gente participar né então a plataforma que se mexe ali em e se mexe pela plataforma passando lembrar duas plantas e eu vivi é para o cara cair tem uma chance de sobreviver né e os caras aqui ó tretando muito boa eu tô vendo dois tretando tal de um bruxo então chegou para o maluco chegou com ele se jogou é que é o cara deu um olé do maluco ele deu mesmo eu quero aqui embaixo só tem os dois né só tem os dois o cara tá com medinha ou se eu pudesse falar xingar se eu pudesse falar eu pegou uma moto e lascou agora ele não consegue trocar agora ele já tava correndo antes agora que ele vai correr mesmo a do pega difícil pegar em meu Deus cara ganhou ganhou aí agora não é parte sim cara level 327 velho cara nem joga aqui ó ó eu tô com meu carrinho aqui velho qualquer teu carrinho amarelo tudo velho também eu vou acelerar rapaz tem tem nito tá é o x que é nito ali tu lá embaixo nossa senhora aí tu aqui eu sei que é bem mais forte nossa de ré bem mais forte cuidado tá é outra parada de é cuidado que aqui que caia que cai ai caralho eu não vi morreu de vacilo aí cara eu nem vi o buraco velho aí eu vou tentar eu vou tretar porque se eu não tretar eu não fico bom deixa eu sei que eu vou eu vou matar esse eu vou de ré morro e com ele não funcionou muito bem não mas o carro dele mais pesado não é foi só teste eu queria perder um propósito só para ver como que era perder tanta joia pô tal de igor aqui em eu nunca ganhei nada nesse jogo e eu sou só muito ruim só isso é um cara lá embaixo excluído lá o cara que é nem preto que não é qual o nome dele é o caldo que você tem um cara do cavoni pp a roni pp pp gris 4 só tem 2 agora agora mas se a treta e agora eu acho que sabe qualquer jogada esse trem sem ficar andando até ficar só sem mais um sair da mãozulca tá ligado né é ué deixa os caras se matar primeiro aí nossa se não tivesse o bagulho da trocar o nosso ganhou ganhou nossa o cara passa o dia inteiro na sua pula certeza eu acho que 10 de alívio apareceu é que você morreu uma vez não é não é ela ó que usa quando você mata ó vou deixar eu escolher um aqui ai os caras tá vivo nesse aqui que tem 3 votos e vixe os caras ganhou no lavado 7 votos 8 não é uma classe ah de carrinho pô de carro aqui também pronto agora eu quero ver ó que sumou acho que sumou é porque geralmente sumou fica se batendo até sair do círculo tá ligado aí acho que é a mesma ideia é elogia só de carrinho agora todo mundo de eu vou picar andando pra cima aí pra baixo lado cada um do seu quadrado mentira vou me brigar com o cara aqui só o cara correndo rapaz pedrozão ah dá para trocar mano eu peguei um carro aqui eu vou trocar eu vou é matar rapaz ó derrubei um não não ai algum filho da puta me derrubou eu também caí cara foi o jorda nossa eu derrubei o cara já jogou com tudo eu fui correndo rapidão com o nito para trocar de casa olha esse jorda que me derrubou esse viado pela ele pra você ver o jorda 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 cadê é o shadow ou não né é jorda tá de azul cara ele derrubou dois carinha ali derrubou eu depois depois derrubou mais dois morroquinhos ó não o cara esse aí jorda o cara é level 456 olha lá olha o que esse cara tá fazendo pra derrubar o maluquinho de co de ré mesmo ele é level 456 agora que eu vi ali será que o cara não é vício ó 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 Ele trocou, mas a vida dele tá o mesmo. Ah, achei que trocava de... Ah, mas tem uns ícones de chavinha, engrenagem. Acho que se você passasse... Ô, meu filho, é uma vez só pro Bip. Não. Trocou de novo. É por tempo. Ah, agora ele quer tretar. É um Kuruma? Não tô conseguindo me acompanhar. É um Kuruma. Um Kuruma com os caras tretando lá embaixo. O kartzinho tá indo firme em cima do cara lá. Que doce. O kart da partida, acho que ainda é ele. Não vai acabar o tempo. Será que quando tá com quanto tempo é quem tem mais vida ganha? Pode ser. É... Ixi. Ai, é quase que ele mata os dois, hein? No kart. Ah, não. Tem acréscimo. Aí são 20 segundos de acréscimo. Ah, entendeu. O cara tá correndo, velho. Vai pro X1, maluco. Bora no RB. O que que acontece com outros caras no kartzinho? Mais acréscimo? Oxi. Um se jogou. É? Ah, então só tem os dois. Oxi. O cara vai peitar mesmo de kart. Ó. Ó. Nossa. O kart é bom, hein, mano? O kart não é ruimzinho, não. É bom. É rápido, olha. Ó. Ó. Matou, velho. Cê é louco, hein? Meu Deus, o kart se matou, viado. De tanto ficar batendo no carro do maluco, ó. O kart se matou? É, ó lá. O kart explodiu, viado. Não, não foi o kart. Foi outro carro, não foi? Não, foi o kart que explodiu, mano. Ai, cara. Eu vou ficar só de kart. Vou ficar rodeando esse trem aqui, ó. Ficar só de kart, cê é louco. Ai, tu na minha frente aqui? Não sei, é. É, pô. Cuidado aí, que eu fui retão. Ai, bate. Boa. Ai, cara. Nossa, eu derrupei um. Boa. Ó, tem um carro trevinho de trás de cê. Não, peguei um carro muito ruim, cara. Meu Deus. Peguei um carro horrível, velho. Então tá ligado. É rápido, mas é ruim fazer. Aliás, eu matei o cara e me matei, mano. Eu vi aqui. Apareceu que ele te matou. Melhorou. Melhorou. Ah, eu fico até antes. Tem um kart aqui na minha frente. Ó, o Jordi. O Jordi tá de moto. Trocou. Nossa, os dois se matou. Cadê você? Vai estar com esse carrinho verde aqui. Eu tô com o carrinho verde. Trocado. Ih, lascou do meu lado. Será que agora é a minha chance, cara? De ganhar pelo menos uma? Ah, não, hein? Será que o sonho vem? Opa. Ó, se matou ali. Só tem três, né? Acho que é. Tem um... Ih, o Jordi tá vivo. É? Não, eu quero tratar com esse cara, não. O Jordi acabou de se matar. Não, não. Não, ó a minha vida. Nossa. Não. Eu ia ser pra ter engrenagem ali. Não. Não, o que você fez? Eu tentei bater no cara ali, tá ligado? Ah, eu achei que ia dar, pelo menos um ia dar bom. Ai, cara. O cara, pra mim, ser eu da arena ali, diabo? O que você é da arena? Isso é lag. O que você tá vendo? É o Luke, já. O cara tá tudo atrás dele. Ah? Tem um de kart ainda. Tem dois? Um de kart. E os dois acham que é amigo, mano. É esse M, Harskrat, e ele sempre... Ah, um escuto. Eles sempre estão na final, cara. Pô, bora fazer parceria também, cara. Bora ajudar, bora matar os caras juntos, velho. Oh? Eu vou ficar de kart, velho. Vou ficar trocando. Não, não. Puxa, eu queria se jogar lá. O kart desistiu. Ah, ele vai... Não, ele vai pegar a engrenagem lá, ó. Olha o cara. Se matou. Ah! Pô, bora fazer parceria, cara. Esse trem aí. Ah, mas nível 101, 400, 300, 100... Tem compreendido, Nota. Mas é bom também. Eles que aguardam. Eles só tem números, né? Mas tem habilidade. É, é isso que importa. É isso. Tá na minha frente. Vou te seguir, cara. Vou cuidar de você, hein? Eu vou te proteger. Os caras vêm atrás disso aí, eu vou meter a buzinada atrás dele. Nossa, que acredito. Tô atrás disso aí. Fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Bora pegar esse... Mano, esse cara invisível aqui. É hack. É não, é kite, cara. É kite, é hack. Olha o cara de torreta aqui, mano. Com uma minigun aqui. Que porra é essa? Pô, esse aqui não vale não, Ito. Cadê? O cara tá com uma minigun em cima do carro dele. Mas não atira não. Acho que não atira não. Morri. É esse loot, agora eu mato. E esse X1 aí? Morreu? O maluquinho da caminhonete com a minigun em cima é muito forte, mano. Ele me jogou longe. Longe mesmo. Ah, eu matei o cara. Nossa, quase. Que isso? Então, é isso que eu tinha falado. Ele saiu de andar da arena pra você também, não saiu? É, cara. Não tem como sair. Você bate, mas volta, né? Que isso, cara. Que BO. Ai, vou trocar de veículo. Ixi, Maria. O que tem escada em cima é rápido, confio. Não, o cobre vai ser forte. Nossa. Nossa senhora. De novo esse cara tombou esse carro. O cara está com uma pouca vida, velho. É mesmo, né? Deixa eu ir lá pegar um, trocar de veículo aqui. Eu vou ver se eu pego engrenagem. Vamos ver se ela funciona. Cadê ela? O que você acha? Lá pra baixo, eu acho. Ai. Cadê? Não, aqui tá sem engrenagem. Não tem nenhum, velho. Ah, não. Por favor, preciso de engrenagem, cara. Ah. Não. Caralho, você voou, hein? Isso aí foi palhaçada. Porque eu bato nos outros, não acontece isso. O cara bate em mim, eu vou longe. Mano, o carro dos caras parece que é mais forte, mano. É, isso aí é uma falta de respeito isso aí. É engraçado. O cara com o kart até agora, os dois. Esses caras sempre ficam na final, né? Esse MR. Eles ficam só correndo, esses filhos da puta. É, não aguento. Se bater de frente comigo, não aguenta não, hein? Cara ordinário. Eu matei um. Tô com isso. Eles fazem assim, o Jordan mata tudo e ele fica por último, tá ligado? O Jordan do caminho. Ó, ó, ó. Zoando o cara ainda, velho. Oxi. Ó, o Cavone matou cinco pessoas. Não, olha o Cavone aí, ó. De roxa aí, de kart, ó. Ah, sim, sim. O cara é apelão. Então, ele matou cinco já. Isso aí, ele tá apelando isso aí. Pra mim, ele tinha se jogado, ó. Eu acho que é porque ele é muito rápido. Ó, o Dano Leve, o cara tretando lá. Ixi. Então, pra mim, ele só, ele cai do bagulho e volta. Ah, tá vendo essa bola verde aí, ó? Quem fica nela ganha, tá vendo? Na prorrogação, tá vendo lá, ó? Eu nem vi bola verde. Aí, essa bola verde que eles estão aí, ó. Pra mim, não tá verde. Ah, tá. Tá verde porque você é do time verde. Pra mim, tá amarelo. Ah, tá. Os caras tretando. Ganhou. Aí, eu acho que eles têm... Naquele círculo aí, quem sai e perde, tá ligado? É doideira. Total de kills, uma. Mortes, três. Ó. Mais morte que kill. Quer dizer, mais kill que morte, né? Tem que ajudar o próximo. Mas eu tenho dois... É, rapaziada. Vou finalizar esse videozinho por aqui. Servidor de minigame. Pra quem quer dar uma descontraída aí com o RP normal. Só colar no servidor de minigame que você se diverte bastante. Acompanha os próximos vídeos que eu vou testar outros minigames aqui. Fechou? Só acompanhar. Dê seu like. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.